É bem a todos, é bem a todos que trabalham na terra, no mar e no ar, os mamutinhos, vai para as d'égua, as mamutas, mãe d'égua, os mamutinhos, as mamutinhas, chama na calândia, aperta a mura, carralho de pau, casa que tem mil, chora logo, mamutada, o mamutinha estava no estaleiro, mamutada, pegou coronavírus, mas já faz muito tempo, vim aqui na praia hoje, mamutada, estava na quarentena, na minha casa pegou eu, mulher e filha, tudo junto ao mesmo tempo, mas Deus é tão bom aqui, nos recuperamos, na graça de Deus, E vamos nos preparar para defender a lambaga, mamutada, é bem, vamos ver como está o tempo, faz tempo que eu não venho aqui na praia, mamutada, a gente sente falta, mas tem que estar na quarentena, mamutada, é bem, só para deixar a mamutada informada, vamos ver se dá para defender a lambaga na quarta, o vento está esbarrado para o norte, Isadora, é bem, show de bola, mamutada, graças a Deus já estou bem melhor, mamutada, já faz muitos dias, já faz mais de 15 dias que eu estou doente, mamutada, Eu já estava pescando doente, de corona, mas teve uma hora que a gente teve que parar, mamutada, foi muito a dor no corpo, no esqueleto, mas já estou bem, graças a Deus, é bem, E amanhã, esses dias tem chovido muito aqui na ilha, mamutada, amanheceu assim de novo hoje, ontem é a mesma coisa, cada saco de bola passando lá por dentro da barra, Nayara está suja não, está se amostrando, faz muito tempo que eu não limpo ela, tem que esquinar para dar o grau, é bem, a Aninha está ali, a Mara é grande, mamutada, Mas vamos defender a Lampaca, se Deus permitir, na quarta, chamar a Reinâmpulo, espero que dê tudo certo, mamutada, Aqui é a ilha, aqui é a Donhueva, passavam as férias, ilha de Tamaracá, Pernambuco, Agradecer a Deus, mamutada, por estar passando pelo coronavírus, lá em casa foi todo mundo, eu, a mulher e a filha, mamutada, E a gente tem que estar na, muito cuidado, agradecer a mamutada aí do canal, que está preocupada com mamute, Grupo Mamute para sempre, fã do mamute, é bem, olha aí, faz no seu pai, não era como está suja não, está se amostrando, Hoje foi que eu vim botar cara na praia, mamutada, para retirar as forças e energia, comi muito atoleiro, mamutada, me alimentei bem, na graça de Deus, Eu fico pensando nas pessoas que não teve essa sorte, mamutada, mas é tudo na vontade de Deus, é uma doença muito ruim, A gente perde paladar, olfato, tudo, mas o mamuto não deixou de comer não, começava a comer de 4 da manhã, mamutada, Que é para segurar o esqueleto, é bem, é isso aí, só para deixar a mamutada informada, O mamute, Deus querendo, vai mandar atividade na quarta, se Deus permitir, vamos para os cor, na graça de Deus, se for assim, na vontade de Deus, mamutada, Espero que a gente não esteja bem, para a gente defender a lambar, que a formiga já mandou o recado, Rune, Thales, é bem, show de bola, mamutada, agora vou voltar para casa, que eu não posso também estar fazendo exagero não, Vamos deixar para a quarta, guardar mais energia para a quarta, mamutada, olha a linha aí, como está, A maré foi grande, ela está amarrada ali, mamutada, já vamos, está para baixo amanhã, Para ver se dá para defender a lambar, é isso aí, mamutada, só para deixar a mamutada informada, Até a próxima, se é assim, Deus permitir, na quarta, é bem, botar os vídeos, mamutada, O mamutada estava no estaleiro, para remendo, para conserto, é bem, Manézinho, está entre nuvens, assim que o Amarão tem alguma assim, só do Bahia, já é 9 e 3, Vamos cuidar, show de bola, é bem, Música 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 Música